Maria, Maria Maria é o som, é a cor, é o sonor, é a doce mais forte e lenta de uma gente que quando deve chorar e não vive a pena, mas aguenta Aê, 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 aê Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Maria, Maria, eu dou uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria, o sol é a cor, o sol é a voz mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Quem tem na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida